Fala, rapaziada! Tranquilidade? Na quebrada? Tá tranquilo? Se tu não dá, lhe dá licença, meu parceiro, pois quero chegar marcando a minha presença. É Brasil! É skate! Eu joguei na Olimpíada dos Free, faz a sua capa! Ah tá! Representando o Free Fire nas Olimpíadas. É Clash! É Brasil! É Brasil! Não dá! E ó, vamos falar sério agora. Para de ser um maluco, um doido da cabeça. Eu aposto o like de vocês que eu consigo transformar esse óculos aqui num óculos de sol. Eu não acredito nessa por... Porque quem usa óculos sabe o quanto é chato. Porque a gente não consegue usar um óculos de sol se ele não tiver grau. Mas, eu vou transformar esse daqui num estilo Wingardium Leviosa. Leviosa! Deixa o like, família. Que explique. Muito ligue! O Clash de óculos escuro. Quem acompanha o canal já há bastante tempo, eu sempre gravava de óculos escuros no que eles piquem pra dar os capão no estilo do carobem, tá ligado? E manos, o 23hack sumiu. Eu não acredito no que eu ouvi. Passei a conta pra ele e ele evaporou. Sumiu! Oh my god! Eu não sei se ele quer me desapontar, porque ele não descobriu nada. Ou se... Ele é um picareta. Caramba, eu acabei de revelar a minha mágica. Você parece burro! Pega a pipoca e vem, bebê, vem! O jogo atualizou, família. Já tô aqui com o meu celular, botei dois, três hacks. Quero desenrolar com ele o porquê que ele sumiu. A Garena, criadora do jogo, enviou um presente pra nós. Aquele presente que você vê e diz... Eu tô bem off, família. Inclusive, meu filhote aí tá pra nascer. Pra quem não sabe, o Clash vai ser papi. Vamos usar, família. A azul, tá? Qual das duas camisas do Brasil vocês acharam mais da hora legal? A azul ou a amarela? Eu vou usar a azul por quê? Quero usar calça angelical azul no que eu explique. Eu ainda tô com mais ou menos 15 a 20 códigos da calça angelical. Eu acho que eu tô com uns 25 ainda. Porque eu pedi pra Garena me enviar mais pra me presentear o máximo de pessoas possíveis. Então, ó. Já vai deixando aí nos comentários um meio de contato se você quer garantir a sua calça angelical vermelha, beleza? Vamos puxar uma partidinha no novo CS ranqueado. Temporada recomeçou. Vamos amassar, véi. Recomeçou a temporada e vamos lá. Já tô aqui, ó. Com o meu celular baixado. Por que que não tá pegando aqui, ó? Vai chegar na minha casa bagunçando, rapaz? Vai, vai. Que isso, família? Já tão tretando ali, família. Já até multei aqui. E, mano, o cara falou que ia descobrir tudo. Sumiu. Não me mandou mais mensagem. Tá com a minha conta. Uma coisa que ele não tá fazendo é logando e me atrapalhando, tá? E nem o 01. Eu não sei se depois dessa atualização eles perderam acesso. Eu digo eles porque o cara sumiu, família. Vem. Vem. Primeiro abate. Vem. Vem pra levar na tampa, véi. Ai, levei, mano. Levei na tampa de dia 18, tá ligado? Vamos pedir aquele socorro. O maluco sumiu, véi. O maluco sumiu. Oi. E aí, cara? Tudo certo? Te passei a minha conta para você descobrir tudo. E você sumiu, véi. Que que é isso? Tá ligado, tropa. Vamos ver se ele vai se esmar e falar o papo reto, mano. O papo tem que ser reto. Ele tava falando, ah, se tu sentir no coração e sentir bem e me dar um pix também. Cara, não é legal essas coisas, mano. Se tu querer ajudar alguém, ajuda do coração, beleza? Ajuda porque tu quer, não ajuda querendo nada em troca. Fica a dica aí do mano Clash. Essa dica aí vai pra vida, hein. Tomei costa. Tomei janela. Mano, socorro. Socorro. O que que vocês acharam aí do meu look? Camisa do Brasil, cash pick. Caraca, a La Musa caiu, véi. Tudo depende da La Musa. Ela que é jogadora do Corinthians e já tem a calça angelical vermelha. Meu Deus. É uma pro play. O símbolo de Wi-Fi aqui caído. Aqui, ó. La Musa. Abate triplo. Abate triplo. Quem aí curtiu o novo efeito sonoro que chegou nessa atualização? Falaram que dá pra comprar pro seu coleguinha. Presentes. Itens. Cismados. Ó, ele visualizou, família. Só que o que que adianta? Tipo assim, pedido. Pedido enviado para companheiro de equipe. Ah. Ah. Será que, tipo, eu pedi pra eles comprar um gelinho pra mim? Será que foi isso? Eu não sei. Porque, assim, faz sentido você pedir pra algum amigo comprar alguma coisa porque já vai direto pra sua conta. Porque, às vezes, um picaretinho do seu contra-squad, do seu squad, ele vai querer te furtar. Isso não... Ó, olha só. A pedrada. Caraca, mano. Os caras parecem que estão grudados só em mim, mano. Mas não pode começar perdendo na nossa primeira partida da nova temporada, hein? Os três estão lá, família. Aqui, ó. Só peitão. Capão. De onde que eu tomei? Nossa, o cara tá lagado, véi. O cara já tava dentro da bola do Cristiano Ronaldo e eu não consegui dar dano nele, tá? O meu aliado tá jogando igual um louco, hein? Já levou dois. Jogando de spas 12. Converso pra vocês que eu fiquei um pouco chateado de ir nesse round aqui, nessa partida, nesse turno, não ter Thompson. Quem também fica chateado, digita aí nos comentários. Eu gosto de Thompson. Pô, o cara tá mandando, mandando, mandando e... Desembucha, parceiro. Meu Deus, o meu parceiro levou três, mano. Se eu tivesse só levado um, eu teria feito o meu trabalho. Família, agora vocês vão ver um clash jogador caro. Vamos jogar uma arma híbrida, que é uma arma boa pra longa e pra curta. Vou comprar colete dois, pra dar pra comprar bastante coisa. Granada. Vou ficar até o talo, tropa, ó. Será que dá pra pedir alguma coisa, ó? Vamos pedir pra galera um gelinho, véi. Pedido enviado pra companheiro de equipe. Será que alguém compra um gelinho pra mim? Nós tá com três gelo. Capinha. Vem. Não, véi. Não, mano. Não fiz nada, véi. Não fiz nada, mano. PSG lendário que tá amassando, véi. É 2x2, beleza? 2x2. Boa. Cuidado, Costa. Boa, lendário. Tá amassando demais, parceiro. Boa, parceiro. 3x1, mano. Meu time representou. Por mais que eu não representei, tá ligado? Mano, você pegou minha conta e sumiu. Não falou mais nada, véi. O que que houve? Agora eu tô com pouco recurso, véi. Porque eu não tô fazendo nada, véi. Não tô fazendo nada, véi. Vou ser o cover aqui do PSG lendário. Vai ser a maior virada num CS ranqueado apostado que vocês já vão ver aí no mundo. No mundo do FreeFuzz. Ó. Eu vou me vingar desse cara aqui. O cara vem sambando. Vem. Dessa vez eu não vou botar a cara primeiro. Vem. Toma. Toma. Fiz a minha parte, tropa. Levei dois. É isso. É só me concentrar que o bicho pega, véi. O bicho pega e não alivia, ó. O cara que tomou... Abate duplo. Abate duplo. Vai. Nunca fiquei tão feliz. Vê ela falar com essa voz aí. Abate duplo. Esquece. É isso. É isso, tropa. É isso. Não dá. Nesse pouco tempo que você me deu acesso à conta, ele não entrou. Só uma vez bem rápido com o endereço de IP mascarado. Que não deu acesso a nenhuma informação. Legal. E de IP mascarado. É tipo o que que é mascarado? Tô entendendo mais nada. Mascarado? Tá num baile de fantasia? Alguém entende o que esse cara tá dizendo, véi? Então. Você não consegue hackear esse IP mascarado? Você não é o brabo que ajuda geral? Pô, mano. Que decepção, véi. Eu tava tão empolgado. Porque tipo assim, véi. Eu tô mais empolgado em descobrir quem tá por trás de tudo do que até recuperar 100% a minha conta. Boa. Fica viajando ou não que é pedrada, véi. Primeiro abate. Vai, bota a cara. Não, véi. Que raiva, véi. Joguei mal demais, véi. Fiz a minha... O meu dever. Levei um só. Morreu pro gás. Jogou como honra. Jogou como honra. Jogou com garra. Eu que fiquei focado aí na conversa porque o cara pegou a minha conta e sumiu. Joguei mal demais, família. Joguei mal demais. Nós começa a temporada como? Perdendo, tropa. Perdendo. Três kills só. Ó, ele tá ainda no papo, véi. O que que ele tá dizendo aqui? Então, cara. Ele tem que entrar mais vezes pra eu conseguir alguma coisa. Não sei se você está gravando. Mas era até bom parar se estiver. Pra ele não ver nada disso. Legal. Legal e bonito. Mas eu vou fazer o possível. Pelo menos, ele é um cara honesto e transparente. Porque tá falando a verdade. Tá dizendo que tá impossibilitado de conseguir informações. Porque o Picareta mascarou o acesso quando ele fez o login. Mas ele só entrou uma vez. Isso significa que ele tá com medo, hein? Vou perguntar pra ele se ele só entrou uma vez. Pô, moitinho não leva soco, véi. Ah, vão ser chatos lá na casa do caramba, mano. Pô, os caras tudo de moitinha. São tudo amigos, mano. O nick do cara é na Case Peek, hein? Pô, amassou, hein, véi. Amassou. Jogou igual um bicho. Contratar pra tropa, tá ligado? Jogar na série A. Tropa na série A. Quem quer ver, hein? Sim, ele entrou com um sistema de proteção. É bem difícil ultrapassar esse sistema. Agora vocês vão ver o Clash de Thompson fazendo aquele highlight, beleza? Só na cara, só no capa. E eu vou dizer pra ele assim, mano, ó. Você vai sentar na cabeça. Quantas vezes foi entrado na minha conta? Sem ser aqui da minha região. Quantas vezes a minha conta foi acessada de outra região, véi? Tá ligado? Mano, eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários perguntas pra me fazer pro hack do bem. É, porque as... Ai. Mano, se eu morresse pra USP aí, véi. Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. Aí nós... Nós tamo com o dedo congelando aqui, véi. Moram no sul, véi. Ó, só pedrada. Não falei pra vocês que vai sair um highlight? Ó, é três kills já, tropa. É três kills, tá ligado? É highlight, tropa. Fez a limpa. Fez a limpa. Eu amo escutar isso. Eu fiz a limpa. Eu joguei amassando. Amassudo. Cês viram? Projetinho. Não dá. Essa nova arma aqui é insana. Atiradeira. Ó, obrigado. Ah, e eu que enviei pra ele do meu dinheiro, mano. Que burro, velho, que eu fui. Mas eu tô rico, né, véi? Então tá suave. É assim, tu dá, deu usar em dobro, beleza? Vou pegar muito gelo. Você acredita? Esse pequeno acesso vinha de um servidor gringo, velho. Meu. Toma. Cês viram? O Clash é massa, família. O Clash vai sem freio, mano. O Clash vai sem freio. O Clash vai fazendo a limpa. Tem cara aqui, é? Vem, moitinha. Ah, tu é assim desses? Ai. O cara segurando o dedo pra me finalizar. Cês viram, família? Mas não era do Brasil, nem da América do Sul, Luan. Meu Deus do céu, velho. América do Sul. Eu sou muito tanso em geografia, meu irmão. Quê? Luan? Cê tá encrencado. O quê? O quê? Se fuder. Meus amigos, o que que é isso aqui? Não dá. É os guri. Ó. Não fica aí parado, velho. Ficar parado é furado, hein? Que barulho foi esse? Meu mouse grudou, mano. Eu tenho que ter espaço, velho. Vem de 12, vem. Vem de 12. Não! A última coisa que eu imaginava é que o cara ia querer dar ele no soco também junto comigo, hein? Nossa, os caras tão tudo aí, ó. Por que encrencado? Por quê? Por quê? Essa temporada aqui eu vou pegar top global, mano. CS, tá ligado? Vou amassar, velho. Vocês vão ver o Clash só aqui, ó. Só nas movimentações agachudas aqui, ó. Tá ligado? Tô roxando de boca, troca. De boca vocês sabem que eu sou ansiosão. Só peito, velho. Cara agachado, mano. Meu Deus do céu, os quatro aqui em cima, mano. Pelo amor de Deus! Faz a chocância ali em cima da casa L. Faz a chocância. Joga granada que mata uns cinco, beleza? Case pick. Pô, sou meu VP, velho. Pelo menos isso, mano. Talvez umas quatro, cinco ou dez pessoas. Parece até o cara de previsão de tempo aqui da minha região. Tá ligado? Vem. Pô, o cara tem quantos de vida? O cara tem quantos de vida, o maluco? Vai, bota a cara. Boa, 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 boa. Será que eu fui um MVP, família? Tive que me redimir, hein? Tive que me redimir. Meu Deus, cada mensagem que ele me manda, ele me deixa muito tranquilo. Fui um MVP aí, ó. Quem cedo madruga a maçã do geral. Esquece! Muito obrigado aí quem assistiu o vídeo até aqui e até agora. Apoia com o seu like. Muito obrigado pelo carinho de cada dia, galera. Um forte abraço do Clash.